Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como literalmente entrar na lagoa do Jurassic World Evolution 2. Se você envia um jipe pra fazer uma tarefa na lagoa, ele fica parado na frente da equipadora sem fazer nada. Do quanto um pequeno dronezinho faz todo o trabalho. Mas se eu falar pra vocês que existe uma maneira de literalmente entrar na lagoa, pra mostrar isso a vocês eu construí uma lagoa e uma montanhazinha na frente dela. Vamos ver se isso realmente funciona. Tchau.